Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar para vocês o que é a melhor ventosa de celular para smartphone que existe disponível, dessa marca aqui, Lampart. Parece que está na moda falar dessas ventosas de celular, tanto que o Leandro do Letra J fez um vídeo ensinando a fazer uma ventosa super poderosa caseira, mas aquela ventosa do Leandro custava, ficava muito boa, tudo certo, mas ela tinha pouca articulação, não era bonita, era um negócio meio rústico, meio bruto, e saía mais de R$100 para você fazer uma daquela. Essa daqui vem pronta e absolutamente é a melhor ventosa de celular que existe. Aqui pessoal, ela tem um sistema de travamento, deixa eu até articular ela aqui para vocês verem melhor. Aqui ela tem um sistema de travamento que você gira essa parte aqui ó, chega aqui, ela trava. E aqui ela faz uma sucção muito forte, muito forte, tá? Equivalente àquelas ventosas de segurar vidro de altíssima carga, tá? Então você pode confiar que isso aqui quando você prende fica super preso. Aqui ela tem duas articulações e aqui eu posso articular para todos os lados, ó. Ó, posso botar curto, posso botar longo, posso botar esticado, do jeito que eu quiser, basta nessas duas esferas aqui, nesses dois Red Ball aqui, eu pegar e só fazer um aperto aqui ó, travou. Além de tudo, eu tenho mais uma outra regulagem aqui ó, que me possibilita mexer para o lado que eu quiser o celular, ó. Aqui eu travo e aqui eu faço a garra do celular, ó. Aperto aqui e faço a garra do celular aqui nessa parte aqui. Gente, sem sobra de dúvidas, é a melhor de todas, é a melhor que eu já vi. Eu comprei várias dela, cada vez que eu fazia uma viagem eu comprava uma ventosa dessa daqui para usar no carro. Não achei nada bom, comprei da Xiaomi, comprei de tudo quanto é marca que existia, eu botei dinheiro fora. Essa daqui, quando eu recebi, eu me surpreendi, é de altíssima qualidade, a sucção dela é extremamente forte, tudo aqui nela tem qualidade. Então essa daqui eu vou chamar de uma ventosa premium, um produto de altíssima qualidade. O link para vocês comprarem está aí na descrição e com certeza absoluta vocês não vão encontrar uma ventosa, né, para o seu carro melhor do que essa daqui. É a melhor ventosa que existe. Digo isso porque eu comprei muitas. Gente, eu comprei original da HP, comprei da Garmin, comprei de todas as grifes que existiam aí, Xiaomi, de todas as marcas. Nenhuma chega a 10% da qualidade dessa daqui, custando apenas R$150 no AliExpress. Qualidade total, articulação total, infinitas possibilidades de articulação, você pode botar ela do jeito que você quiser, tá? Articula tudo aqui, ó. Todas as formas você pode articular, quer deixar ela bem curta, só para ter uma super ventosa aqui no seu vidro, tá aí, ó. Essa daqui sim, pessoal, eu garanto para vocês que é o melhor investimento que vocês vão fazer quando forem procurar uma ventosa. Tá bom, pessoal? Fica a dica de hoje aí, valeu, um abraço, muito obrigado. Só uma demonstração para vocês, ó. Eu arrebento com o vidro da parede e ela não solta, não se mexe, totalmente rígida aqui, ó. Totalmente, super, super, super forte, capaz de eu quebrar o vidro aqui da janela, tentando puxar ela, porque tá totalmente fixa, totalmente presa aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.